Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, bem-vindo, estamos de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, eu quero trazer uma dica bem legal para vocês aí, como você enviar vídeos aí pelo WhatsApp maiores que 16 megabytes. Já temos uma vídeo aula aí ensinando como fazer isso, só que este método não está funcionando mais, pelo menos aqui no meu eu não consigo mais. Quando a gente faz as alterações lá no sistema do WhatsApp e alteramos o valor de 16 megabytes para o valor que nós queremos e ele não altera mais. Depois das atualizações que tiveram aí o WhatsApp, então ele não permite mais fazer essas alterações. O método que nós vamos usar hoje, nós vamos precisar de um app, eu vou estar usando aí um app chamado Compacta Vídeo, ele é muito bom, muito eficiente. Você compacta o vídeo e ele não perde tanta qualidade assim, diminui o tamanho e assim é possível enviar o vídeo pelo WhatsApp, beleza? Eu vou dar uma demonstração para vocês aqui, o app é isso aqui, vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Você clica no link aí, vai ser redirecionado aí a Play Store, você baixa. Após você ter baixado ele aí, ter instalado no seu smartphone, vamos abrir ele aqui. Aqui ele está mostrando aqui as pastas com as mídias aqui no meu smartphone. Então eu vou estar clicando aqui em vídeos e vamos escolher aqui um vídeo que tenha o tamanho superior a 16 megabytes, beleza? Para nós estarmos utilizando aqui. Eu vou estar usando esse vídeo aqui de 31.5 megabytes. Aqui nós temos essas opções aqui, o que nós vamos querer é compactar o vídeo, então vamos estar clicando aqui. Aqui ele vai nos dar essas três opções, nós temos a qualidade alta, que aqui vai ser automático, você escolhe uma dessas qualidades. Esses valores que estão aqui, eles não significam muita coisa, porque se você escolher um valor desse aqui, por exemplo, se eu for compactar o vídeo aqui nessa resolução, ele vai dar muito mais do que 17 megabytes. Eu já fiz o teste aqui e não deu. Então, você pode estar usando qualquer uma dessas aqui. No meu caso, se eu fizesse a compactação aqui, com esse vídeo aqui, 854x480, ele também ia dar superior a 16 megabytes. Isso aí eu já testei. Então, esses valores aqui, eles não batem bem, beleza? E você tem aqui a qualidade baixa e você tem aqui customizado. Esse customizado aqui, você vai personalizar aqui, beleza? Aqui o vídeo está numa resolução de 1280x720 HD, né? E aqui você vai diminuir a resolução e você vai diminuir também o birate, né? Que é os bits por segundo. Aqui você poderia deixar nada do tamanho que você quiser. Então, aqui ele vai dando esses megabytes aqui, mas se você deixar, por exemplo, aqui em 18 certinho, vou dar um exemplo para vocês. Ele não ia ficar em 16 megabytes, ele ia dar maior. Então, você tem que colocar um valor muito abaixo disso aqui. Então, eu prefiro usar a qualidade alta aqui, porque eu uso 65% e vocês vão ver que vai... Não vai ficar uma resolução igual a do vídeo atual, mas vai ficar uma resolução boa ainda e dá para assistir o vídeo tranquilo e enviar pelo WhatsApp. Aqui o app vai fazendo aqui a compactação e vocês podem ver aqui o tamanho que vai ficar o vídeo, ó. Beleza? Então, eu vou dar uma pausa aqui para não se prolongar muito e daqui a pouco eu volto quando estiver próximo aí de terminar. Estamos a 98%. 99% pessoal, terminou. Então, aqui vocês estão vendo. Aí, o vídeo, a qualidade que ele ficou, não ficou tão ruim, dá para assistir. Vamos ver o tamanho que ficou esse vídeo, beleza? Deixa eu sair aqui. Aqui está, o vídeo ficou com 15.57 megabytes, pessoal. Beleza? Dessa forma, dá para nós enviarmos aí pelo WhatsApp. Vamos fazer um teste aqui. Abrir aqui o WhatsApp. Vamos enviar aqui o vídeo. Certamente é este aqui, o mais recente. Então, vocês podem ver aqui, ó. Dá para enviar tranquilamente. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, aquele joinha. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo vídeo aí, galera. Valeu! Fui! E até o nosso próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo, galera.